Hoje é terça-feira, dia do seu direito, e a gente tá tão feliz de recebê-lo aqui, superintendente da Caixa, Júlio Volpe, que tá tirando as nossas dúvidas aí sobre financiamento, aquele sonho da casa própria, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre imóveis usados, mas tem uma querida na linha, Luquinha. Tem a Andréia de Caçapava. Oi, Andréia, obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Vamos conversar, então. Qual que é a sua dúvida? Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu adoro o seu programa de vocês. Obrigada, minha linda. Que Deus te abençoe muito, viu? Então, eu gostaria de saber, assim, a gente financiou uma casa faz três anos, né? E, assim, a gente tá com uma parcela atrasada. Se eu poderia, se o meu marido poderia estar usando o fundo de garantia pra estar pagando essa parcela? Ah, ótima pergunta. Essa é uma pergunta muito bacana. Até o momento, ele é uma das grandes questões que a gente tem tido demanda nas nossas agências, né? Existe, sim, uma forma de você usar o fundo de garantia, não só pra pagar parcelas que possam estar abertas, não muitas, né? Existem algumas regras em relação a isso, mas também como pra fazer abatimento de parcelas futuras, né? Então, por exemplo, você pode pegar uma parte do seu saldo de FGTS e deixar as próximas 12 parcelas abatidas pra você pagar um valor menor durante 12 meses e ter um fôlego no seu orçamento. É muito importante a gente identificar o tipo do seu contrato, porque existe uma regra de qual é o percentual que você pode usar do fundo, quanto ele pode abater em cada prestação e isso depende muito da sua renda e do tipo do seu contrato. Então, a minha sugestão é que você procure a agência, seu financiamento é em Caçapava mesmo? Deve ser em Caçapava, acho que já saiu a linha. Tá, então a ideia é que ela procure a agência de Caçapava ou a que fica mais fácil pra ela, às vezes trabalha aqui em São José no horário comercial e procure ver se ela atende especificamente essa condição em relação ao tipo do financiamento e a faixa de renda. Muito legal. E a gente tá colocando aqui no ar também um telefone, um 0800, que você pode ligar pra tirar todas as suas dúvidas em relação aí ao sonho da casa própria. O que estão perguntando aqui, Luquinha? Eu queria que o Júlio nos ajudasse. Pessoal, parabéns pelo programa, tá tirando bastante dúvida, muito obrigada. É o Renato, o Renato que mora em Lorena. Ele diz o seguinte, eu quero comprar um imóvel, só que o imóvel é usado, ele já tem três anos de uso. Eu queria saber como é que é feito esse processo. Tá, basicamente a gente não faz uma distinção entre o imóvel novo e usado em relação à forma processual. Ele tem que procurar a Caixa, né, ou algum correspondente credenciado pela Caixa para fazer a avaliação de crédito e a avaliação do imóvel. Se esse imóvel custar até 190 mil reais, ele vai ter mais facilidade, porque o júri é mais barato. Se esse imóvel passar de 190, nós vamos ter que buscar aí quais são as opções que nós vamos poder ter para atender esse consumidor, né, essa pessoa que está querendo comprar o seu sonho. Mas em pese, é um processo simples, né, faz aprovação de crédito com os documentos pessoais e comprobatórios de renda e depois faz avaliação para o engenheiro da Caixa do imóvel. Dando tudo ok no crédito, dando tudo ok na avaliação da engenharia, a gente não tem problema à parte para a celebração do contrato. Muito legal isso daí. Luquinha, a Leila tem uma dúvida, ela está na linha. Vamos conversar então com ela, a Leila de São José dos Campos. Boa tarde, Leila. Boa tarde. Obrigado pela participação, viu, amiga? De nada, amiga. Obrigado mesmo. Qual que é a sua dúvida? Minha dúvida é que nós moramos numa casa... Sim. Já é antiga, é do meu sogro, né, que faleceu, a minha sogra. Eu já moro aqui há 23 anos, mas a casa tem mais de 50 anos. Então, e meu esposo trabalha há 30 anos numa firma, então ele não recebe o fonte de garantia há 30 anos, né? Então, não entra um dinheiro, assim, extra para a gente poder estar fazendo a reforma. A gente, nesse tempo da série, a gente fez algumas reformas. Mas só que meu quarto sobe demais, está precisando trocar o telhado, pôr piso no quarto, na esquerda de leão ainda. Leila, deixa eu te fazer uma pergunta, antes da gente falar da reforma. Você disse que seu marido trabalha e não estão depositando o fundo de garantia, é isso? Direitinho. Oi? Só que como ele não leva a dar de bota, ele não faz o dinheiro, a gente não tem esse dinheiro disponível. Entendi. Agora, em relação à reforma, como é que faz? Leila, você está na linha ainda? Estou. Tá, vamos lá. A casa está em nome de quem, juridicamente falando? Está agora desmembrando, está no nome do meu sogro ainda, que ele já faleceu, minha sogra faleceu, agora está desmembrando, porque são dois filhos que eles têm. Tá, está fazendo inventário para poder registrar. Esse é o primeiro ponto importante, né? Assim, olha, o fundo de garantia, ele não pode ser usado para reforma, tá? Esse é o primeiro aspecto importante. Aí, infelizmente, a saída vai ser esperar uma rescisão, uma aposentadoria para fazer juiz a esse direito que ela tem, que é o FGTS. O que ela pode buscar é uma linha específica de financiamento para reforma. Nós temos essa linha na caixa, tanto a linha de reforma em si, é que eu não sei quanto ela precisa, se é um montante grande ou não. A gente tem tanto a linha de reforma completa, que a gente chama, que vai financiar material de construção e mão de obra, quanto uma linha específica, mais prática até, que é um cartão de crédito, para ela usar esse crédito só nas lojas de material de construção e poder, imóveis planejados, e poder comprar o material para ela poder fazer essa reforma. Aí, a mão de obra tem que ser da economia da própria pessoa, tem que ser de alguma reserva que a própria pessoa tenha. Então, é interessante ela procurar também uma agência da caixa, né? Existem soluções de financiamento nas nossas agências, Leila. Desculpa, eu não entendi você daqui de São José dos Campos. São José, isso. Onde que... Bom, acho que você já desligou. Mas aí, procurar uma das nossas agências para a gente poder atender à necessidade dela. Perfeito. E depois conta como é que ficou a reforma da sua casa, né? Bom, hoje, terça-feira, é dia do direito do consumidor também, que é lesado, né, Luquinha? Pois é, e vocês lembram daquele caso do consumidor que deixou o carro para arrumar numa funinaria e depois de cinco anos ainda não foi consertado? A gente vê como que essa novela longa vai terminando você, que é a justiça. Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas, e uma boa tarde especial a você e nosso amigo que sempre nos acompanha aí na tela da Band. Imagina você com o seu carro, você tem um acidente com o veículo, manda esse veículo para uma oficina, para uma retífica, esse carro fica cinco anos lá, você pagou o conserto e você fica indo, indo, indo na retífica, cada vez dão o prazo e nunca entregam esse carro. Esse é o caso que nós vamos continuar acompanhando o dia de hoje, com o seu João, e aqui na cidade de Jacareí, no bairro 1º de Maio. O João mandou uma carta para a gente lá, reclamando de um carro dele para o consumidor aí? Ah, sim. Um Ford Corcel? Está aí dentro. Está há cinco anos aí, diz que não consegue fazer manutenção, o que está acontecendo? Não, foi por devido o transtorno que deu lá, ficou um tempo lá, né, na autoficina, mudei para cá, agora estou dando uns passezinhos aqui. Daí, está aqui dentro, até que eu ia mostrar para ele, eu falei, eu vou levar lá para o senhor ver. O carro está aí? É. Posso dar uma olhada no carro? Pode. E quando o senhor vai entregar o carro para ele? Eu tinha falado para ele dentro de uns dois meses, semana passada eu falei para ele. Mas agora o senhor vai entregar o carro para ele, então, e agora é outubro, isso é certeza absoluta? Absoluta. Depois de cinco anos, agora o senhor vai entregar o carro para ele em outubro? Em outubro, se ele não entregar, a gente pode voltar aqui. Finalzinho. Porque o senhor sabe que o senhor está errado. Aham, estou. Não é? Sei, sei, com certeza. O senhor sabe que está errado, isso é até crime contra o consumidor, isso dá problema para você. E ninguém está querendo confusão aqui, a gente só quer resolver o problema dele. Solange, nós estamos aqui com o João, com o senhor Cornélio, que é o proprietário da oficina. Ele está assumindo um compromisso aqui com o João, perante a equipe da TV Bandeirantes, que no mês de outubro, após cinco anos do carro estar aqui na funilaria, o senhor João já pagou praticamente 80% do serviço de manutenção. E o senhor Cornélio, que é o dono da funilaria, está assumindo o compromisso, que agora no mês de outubro fará a entrega do carro. E nós iremos vir aqui, tá, senhor Cornélio? Em outubro a gente vai vir aqui, ver o senhor feito a entrega do carro, tá bom? Que é um direito dele, ele já pagou o carro cinco anos, você imagina, ficar cinco anos sem o carro, está fazendo falta. E ele tem pago os impostos do carro certinho e está precisando do carro. O carro é dele. Está tudo bem assim para o senhor? Ok. Está bom assim para o senhor? Tudo bem. E se você também quer justiça, envia o teu e-mail para cristiano, arroba bandivale.com.br Meu Deus do céu, viu? Tem que ajudar mesmo, né? Quem precisa de ajuda e com certeza a gente vai conseguir, né? Bom, vai ser cremado hoje, infelizmente, é o corpo do empresário que morreu após saltar de speedfly. É uma espécie de paraquedas, alguns chamam de parapente, né, só, no Morro da Gávea, no Rio de Janeiro. Tiago Morim, de 48 anos, bateu o corpo contra as pedras durante o salto. Ele foi surpreendido, como a gente acabou de ver aí, por uma rajada de vento que dobrou uma das velas e jogou o empresário contra um paredão de pedra. Esse vídeo que a gente está vendo, divulgado na internet, mostra esse exato momento que o esportista sofreu o acidente, chegando a surpreender até o cinegrafista que estava fazendo o vídeo. Ele despencou, né? Muito triste, né, só. Muito triste. Bom, olha isso, Sol, um bebê macaco, com flagrado, andando abraçadinho, uma cadeirinha, gente. Dá para entender, é a coisa mais fofa, né? A gente já mostra para você, mas agora tem um beijo muito especial do pessoal de casa e eu confesso que eu estou apaixonado por essa nossa amiga. Dá uma olhada. Oi, Sol! Oi, Lucas! Eu estou vendo o programa de vocês. Beijo!